21 bebés de barrigas de aluguer esperam, numa clínica improvisada em Kiev, que os pais os consigam ir buscar. Os recém-nascidos estão neste momento na cave de um prédio. Oxana e a restante equipa de enfermeiros têm 21 bebés para cuidar. São todos de barrigas de aluguer cujos pais não os conseguem ir buscar por causa da guerra. Estão numa clínica improvisada na cave de um edifício residencial. Apesar de a capital ucraniana estar cada vez mais a ser bombardeada pelas tropas russas, Oxana diz que não arrede a pé. Quem vai cuidar deles se os pais não estão aqui? Quem os ajudará? Então nós cuidamos deles. Não podemos deixá-los para trás. Como isso poderia ser possível? São criaturas minúsculas. Dois casais, um da Alemanha e outro da Argentina, já conseguiram chegar à capital ucraniana, mas não se sabe quando terão oportunidade de retirar os filhos do país. Os bebés da clínica nasceram em várias maternidades da capital, mas foram levados para este local por questões de segurança. Na Ucrânia, a maternidade de substituição tem levado ao nascimento anual de milhares de bebés. Muitos casais estrangeiros encontram no país uma forma de concretizar o sonho de serem pais. Muitos casais.